Música 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 A noite vem caindo Sobre nossos telhados E água esportada O tempo passa E atravessa nossas pequenas ruas Transformando-as em Grandes amigas O Brasil civiliza-se Daqui a pouco as pessoas começam a sair Bem vestidas Para frequentar os teatros É a madrugada que vem chegando Bonita E o silêncio da madrugada na cidade Abre espaço Para uma São Paulo de alegrias Música Os cinematógrafos chegam com uma força irresistível Os saraus As caminhadas pelas ruas do triângulo E uma paradinha no seu famoso café brandão Começam a circular Começam a circular os primeiros automóveis E as luzes elétricas chegam Para iluminar ainda mais As passeatas das prostitutas Lá na rua das casinhas É incrível como nossa rua continua estreita Exprimida entre os sobrados Mas pelo menos Todo mundo se conhece Olha lá o seu Joaquim Querendo fechar a padaria Mas resistindo aos primeiros boêmios da noite Essa noite vai ser uma noite diferente Os jornais anunciaram a passagem de um cometa Cometa Daniel Bonito nome Daniel E as minhas verdadeiras inspirações de poeta Começam aqui No meu bairro Com os meus amigos E com o poeta Cometa Daniel Derramando o seu cobertor de estrela Seu Bartolomeu Chegando pé ante pé Sempre atrasado Escondendo-se da mulher O seu Otávio O seu Otávio Correndo Como uma bengala de pão Debaixo do braço A barbearia do seu exílio Quantas discussões Futebol Política Então nem se fala Tem uma coisinha mais importante Que eu estava esquecendo É a volta das senhoritas Dos chás da tarde Sabe pessoal Nesses chás da tarde Sempre acontece algo de novo Mas mesmo que não aconteça Nenhuma novidade Elas inventam Vejam Ai gente que chás maravilhoso Eu quero Meninas Eu quero O suporto 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 Ele nunca O suporto O suporto O suporto O suporto O suporto Para uma casa de família Imaginem falar Para minha mãe Que frequenta o High Life Da próxima vez Vou tratá-lo friamente Eu não dirigirei Mais uma palavra A esse viltre Eu também, onde já se viu? Boa tarde, senhorita Como vai, seu cardocinho? Muito obrigado Como está, dona Zizinha? Bem Como tem passado, dona Catuta? Muito bem E como pode ser a tosse, dona Bicota? Nada que o xarope não resolve Ah, eu fico muito feliz E muito feliz mesmo Permita que eu distribuo alguns objetos do Japão Pelas senhoritas? Ah, mas não precisa Ah, vou se preocupar, seu cardozinho Hum, essas gentilezas vão lhe apertar o bolso Seu cardozinho Ah, seus bimos nos deixam mal acostumados Seu cardozinho Imaginem, não é incômodo algum É um prazer Bom, estes guardanapos de seda aqui, maravilhosos São para a senhorita, dona Bicota Ah Este belo vaso japonês É para a senhorita, dona Catuta E este balãozinho aqui É para a senhorita, Zizinha Ai, meu vaso é lindo Que bebelou este balãozinho No próximo jantar em minha casa O senhor será brindado com guardanapos de seda do Japão Ah, está para quando, dona Bicota? Meu coração já se aflige Você viu? Melhor presente foi para a Bicota Essa noite, pode ser? Claro, com muito prazer Mas, me diga, senhor cardozinho Onde copro presentes tão bonitos? Sim, eu descobri recentemente um senhor japonês que acabou de voltar do Japão É o senhor Papacu O quê? Oguém? O senhor Papacu O senhor Papacu O senhor é um japonês? 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 Passar bem E qual é? Senhoritas, senhoritas Mas o que eu disse de errado Será que elas não gostam de japonês? É isso Senhoritas, por favor Ai, que calor, meu Deus Tardei muito esta noite Também pudera Aquele homem não parou de falar um minuto Duas horas falando sem parar Até que enfim, hein, mamãe? Boa noite Oi, meu tesouro Deixa a mamãe estar falando Mas se há muita gente presente esta noite Mamãe Mamãe Quando um conferencista não sabe que numa conferência existem outras pessoas presentes Por exemplo, a dona Ritinha Marques A Ritinha Marques Ela foi com a mesma roupa da semana passada Ai, não é? Oh Mãe Então Mas em compensação A feira do doutor Gaioso Ah, essa sim Sempre muito elegante Pena que tem os deles tão feios Mas, mamãe A conferência foi falada em francês ou italiano? Ah, em francês italianizado Ah, lembra, lembra o Frias Ah, o Frias Ah, então Ele ficou pertando a noite inteira com a mulher do Neves Ah, mas mamãe Foi um horror, foi um escândalo Um escândalo E a Adélia, então A Adélia dormiu a sono solto o tempo todo Precisa ser muito ignorante Pra dormir numa conferência tão erudita Mamãe Diga E a conferência? Final de contas, o conferencista atacou ou defendeu? Acusou Depois defendeu Eu desconfio que a Cinha Bastos penhorou suas joias É a terceira vez que ela vai sem joia nenhuma Também pudera teatro lírico todas as noites Ah, em compensação Ah, em compensação A baronesa de Itapuca Diga Ela foi coberta de joias Ai, muito feio Muito feio Falecia sabe o que? O que? O que? O que? Diga, diga Uma vetrine ambulante Ah, mamãe Ah, mas eu queria saber mesmo Onde o varão vai buscar dinheiro para tantas joias? Ai, mamãe, isso não nos interessa Que importa a vida alheia? Mas mamãe, o conferencista falou o que ele disse, mamãe A conferência O que? Diga Ele disse muita coisa, horas Por quê? O que? O que? Mas eu não prestei atenção Ah, mamãe Sabe por quê? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Por quê, mamãe? Porque eu não me importo com a vida alheia Ah, mamãe Elas que são fofoqueiras Ah, mamãe Eu criei mal essas meninas Não, não 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 Fiorentina, bom dia! Bom dia, Seraiva! O que aconteceu com você que estava pro solo tão agitado? Ai, você nem acredita! Eu ainda estou com o coração aos pulos! Mas estou curiosa! O que aconteceu? Estava com uma agitação na cama! O que foi? Eu tive um sonho! Sonho? Magnífico! Espero que se realize! Mas como foi esse sonho? O que foi? Sonhei que ganhávamos uma nota no bilhete premiado! Ah, mas compramos o bilhete premiado! Premiado? Eu não sei, vai ter que comprar ou comprar? Com sacrifício, porque vamos ficar um mês sem tomar rinho nesta casa! Ah, mas compensa, não? Ai, compensa! Logo chegará o jornal e saberemos qual é a nossa sorte! E sabe qual é a minha primeira iniciativa sem ganhar essa bolada? Eu vou comprar uma chácara em Piratininga! Piratininga! Ah, eu não gosto em Piratininga! Mas eu gosto! Não, pensei assim! Uma fazenda em Ribeirão Preto! Ri... Ri... Ribeirão Preto! Não sei! Que espírito, Ribeirão Preto! Ribeirão Preto! Ah, bem, isso veremos depois que voltarmos da nossa viagem para a Europa! Que Europa penada? Não temos nada que fazer na Europa! Eu quero conhecer o México! Ai! Estás maluca? Se pensa que vais me arrastar para o México! E depois te confesso, tem um negócio assim, um segredinho que eu não falei para ninguém! É coisa de criança! Quero comprar uma coleção de cartolas! Que ridículo! Vai ficar parecendo um pinguim de cartola! Olha, bateu um negócio, estamos rindo, estamos esperando que Deus queira que ganhe! Bateu um negócio importante! Se vier dinheiro, temos que reservar uma parte para levar nossas crianças a estudar em Londres! Melhor lugar! Londres! Sim! Nunca! Acha que vou ganhar tanto dinheiro para mandar os meus filhos para longe dos meus olhos? Pois... Eu não me afasto dos meus filhos! Mas será possível que a gente não entre num acordo em nada aqui? Sabe de alguma coisa? Quem manda aqui sou eu! Então, só tem uma solução! Vamos dividir o dinheiro e vai cada um para o seu lado! A senhora está, por acaso, propondo uma separação? Naturalmente! Uma vez que não nos entendemos! Isso é meu bilhetinho! 18970 Pronto! Acabou a discórdia! Não! Acabou! Podemos tomar o café da manhã sossegado na paz de Deus! Rasgou! Ele rasgou! Bem que aquele de todos diz dinheiro não traz felicidade! Jura! 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 A ilusão A ilusão A gente eu irei E vejo tudo Na propietal do amor Os sonhos meus Vejo os gosteiros Para fugir Passar os sonhos A dor Mocinha Madrinha Quer dizer que o carnaval foi bom? Ai, madrinha, muito bom Nem te falo E qual bloco que foi o mais bonito? Ah, dos tenentes Nossa, a carreata Estava maravilhosa Levava muitas mulheres bonitas? Muitas, nossa Madrinha do céu Uma delas trazia os seios Quase tudo de fora Uf Uns seios enormes Parecia até uma ama de leite Uf Tenho certeza, madrinha Que eu Euzinha Faria a melhor figura Naquele carro alegórico Ai, mocinha, mas que ideia Que ideia Por quê, madrinha? Eu sou mais bonita Minhas formas são mais graciosas O meu corpo mais belo Mas você não pode ficar se expondo desse jeito Assim, nenhum moço bom vai querer casar com você Ah, e porque ela é levada triunfante como uma deusa E eu tenho que ficar no canto de uma janela Escrava de família de preconceito Não fale assim, mocinha Falo sim, madrinha Deixe-me falar A vida é aquilo Aquelas mulheres gozam os prazeres da vida Eu? Uf Qual a minha sorte? Ah, casar Formar uma família Ter filhos E perder minha mocidade Minha beleza Por conta de maridos e filhos Esta noite eu vou sonhar Que eu estou no alto do carro alegórico Dentro de uma concha de ouro Atirando beijos pra população que aplaude Em delírios Ora, mocinha Vamos deitar Ah, madrinha A senhora não me leva a sério Eu não quero ser como todas as outras Eu almejo mais Eu tenho ímpetos de abrir asas e voar Imagina Todos querem que aprendam Lavar, passar, cozinhar, costurar, bordar Oh, que vida insípida Meu Deus Tá bem, mocinha Tá bem Mas agora Vamos dormir que é o melhor remédio Você tá muito agitada hoje Como, madrinha Como eu vou conseguir dormir Depois de tudo aquilo que eu vi De tudo que eu passei Como, como Simples, mocinha, simples Você põe a cabeça no travesseiro E o príncipe encantado vem te fazer companhia Não Esse mesmo príncipe vai querer me trancar em casa Vai me encher de filhos Eu vou acabar guarda Destruída, acabada Mas quem sabe Do alto daquele carro Aquela moça com os seios de fora Não olhe pra você e pense Ela tem filhos, um bom marido E uma bela vida pela frente Ai, madrinha, desisto Vou me recolher, sua benção Deus te abençoe Põe o juízo nessa cabecinha O carnaval O prazer O triunfo A loucura Ai, meu Deus do céu Por que será que as pessoas Nunca estão felizes com o que tem? Maia, Maia, oh Maia Maia, não tá bem que eu falando com você, Maia? Mas, oxe, mulher, o que foi agora? Diga É que não consigo dormir, fico pensando no caso das xifófagas Xifófagas, mulher, xifófagas Sim, é que morreram ambas, Maia Foram operadas e morreram ambas Maia de Deus, eu quero crer que a essas horas O médico já esteja é preso Oxente, mulher, mas preso por quê? Diga Ah, por ter matado as pobres meninas, Maia Oxe, diga isso não, mulher, diga isso não Porque o médico, ele cumpriu com o seu dever Pô, ele quis reparar o erro da natureza, é isso Ele quis transformar o monstro, que era uma coisa só Em duas criaturinhas humanas Não deu certo? Paciência, deixa aqui Mas, Maia, matou, não matou a xifófagas? Xifófagas E o que eu disse? Xifófagas Mas como é? Xifófagas E o que eu disse? Xifófagas Mas como é? Xifófagas Ah, Maia matou, não, mas... Pô, xifófagas Xifófagas, mulher, enfim, deixa que eu tanto esqueça Ele não as matou, ele as operou Elas morreram foi da operação Maia, olha, Maia, eu quero crer Que essa operação foi mesmo é uma tolice, viu? Cada um deve ser como Deus fez E é? É E é? Eu acho, é Então por que foi que mandou arrancar da face aquela viruga que tinha? Por que que usa dente postiço, hein, mulher? Por que que tu não te conserva? Como Deus te fez Ai, você mete os meus dentes em tudo Oxe, mulher, imagine só o martírio de ser um xifófago Ah, por quê? Oxe, mulher, não tem uns momentos a sós Nunca pode estar sozinho, não tem um segredinho Tem sempre ali, ó, um sentinela espreita Adeus, me livre Não vou te fazer de conta que fomos nós os xifófagos Ah, se tá maluco? Você ronca tanto Oxe, tu não poderia sair falando de nossa vida Como é do teu costume Ah, já tu Não poderia fazer as tuas bilontragens Oxe, mulher, diga uma besteira dessa, não Diga, não, sabe por quê? Se fôssemos xifófagos Não poderíamos ser casados Porque seríamos irmãos É verdade E eu poderia casar-me com outro homem Boa Boa, que não me faltava de mais nada nessa vida A não ser consentir que na minha presença Grudado Outro homem Se achegasse a ti Ah, ah, ah Pare com isso Você é muito indecente Meu marido só se chegaria a mim Quando você estivesse dormindo Oxe, mulher É, ia ser difícil, viu Eu precisaria de ela estar morto Pra não perceber nada Ah Ah, Maia, quer saber do que mais? Diga Vamos mudar de conversa? Vamos, porque a gente não tem nada Emvejado as bichinhas da xifota Não tem, não Tem, não Nós já somos casados Então agarradinho, irmão Uma agarração, danada Mulé, do céu Sabe qual que é o diabo, mulher? Não é o diabo O diabo é não ter um bom médico Pra resolver esse tipo de xifopagia Oh, Maia! Não é o diabo Que chama ela? Não é o diabo Não é o diabo Angélica, estou curiosa, me conta Você levou o seu Simplício, aquela peça? Ah, levei! Hoje eu decidi e levei o Simplício ao Wallace Teatry E o que ia ser isso? Você não conhece? É o antigo Cassino Nacional Fica ali, ó, na rua direita Mas você nunca pisou lá? Por isso mesmo, razão demais para lá irmos Mas que ideia foi essa agora? Ah, eu te digo, está lá uma companhia italiana Apresentando o espetáculo As Pílulas de Hércules As Pílulas de Hércules? Pessoas estão falando que essa peça é uma grande vandalheira Uma pouca vergonha só Mas não foi pela peça que estivemos lá hoje Por que então? O anúncio dizia que cada espectador receberia uma caixa Com as verdadeiras Pílulas de Hércules O quê? Eu pensei que essas pílulas pudessem fazer um bem ao Simplício Deve ser piléria, não? Não, não, não se faz piléria com assuntos de teatro Não me diga que você obrigou o pobre do homem A tomar essas pílulas só pra... É, pra ver se as coisas aqui em casa Começam a funcionar E tomou? Tomou, tomou a caixa inteira A caixa inteira? 138 comprimentos E resolvi, então? Ah, então? Agora ele está lá, no reservado Eu estava tão esperançosa E resolveu? É, você sabe Hoje em dia não se pode confiar nessas drogas Falsificam tudo Que judieira Essa noite vai ter um suplício pra seu Simplício Voo, não, 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 não Obrigada. 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 Muito bonito, tudinho. Sonhando acordada. Então é por isso que voltamos a dez minutos do espetáculo e ainda não me falou o que achou da grande, da espetacular, da formosa Tina de Lourenço. Ah, não achei lá essas coisas. Ora essa, pois para mim pareceu que ela representou muito bem o seu papel. Ah, não falo dela como cômica. Falo como beleza. Beleza aquilo. Ela estava produzida. Ah, seu clarimundo, parece que o senhor nunca viu mulheres bonitas. Ah, sim. Eu já sabia de antemão que haveria de achá-la feia, pois não há mulher bonita no mundo a quem dissesse. Oh, bem linda de Deus. Mas a beleza no teatro é coisa secundária, tá? O que me interessa mesmo é a arte. E o que me importa a arte? O que me levou àquele teatro foi a fama de sua beleza. O senhor encheu os ouvidos com tanta caraminhola a respeito dela que eu resolvi ver com os meus próprios olhos. Pois bem, repito, não que ela seja uma mulher feia. Há mulheres mais feias. Ah, nesses teatros há mulheres muito mais bonitas. Por exemplo, a Maria Pinto na Companhia Zé Ricardo. É muito mais bela. A Maria Pinto, mulher, não diga as disparates. Olha, a minha não fica bem. Mas eu digo, eu não me troco por ela. Pela Maria Pinto. Não, pela tal Tina de Lourenço. Pela Tina? Sim. Tu? Sim, eu. Pois dê-me aquelas pinturas e toaletes que lhe mostre se não valham muito mais do que ela. Pois para ti, Tudica, seria preciso muito mais que pinturas e toaletes. Seria preciso, pelo menos, arranjares dentaduras e cabeleiras postiças. Ninguém me garante que aqueles cabelos e aqueles dentes são dela. E o teu estrabismo, dona Tudica? Vai me dizer também que a Tina de Lourenço é vesga. Saiba, senhor, que o meu estrabismo me deixa graciosa. Olha, são opiniões bem divergentes aqui, viu? Que gracinha. O senhor é meu marido, tem obrigação de me achar a mais bela das mulheres. Te enganas, porque nesse caso eu teria o direito de exigir que me achasse o mais belo dos homens. Mas eu sei que pensas muito diferente disso. Olha, eu não admito que me afrontes com a beleza daquela cômica. Eu não te afronto, Tudica, não sou eu que te afronto. Apenas eu admito que tu, tu, com esse corpo cheio de farribas, com os dentes todos tortinhos, essa cabeleira tá toda encebada e teu estrabismo, que não te dá nenhuma graça, te julgues mais bela que uma mulher, cuja formosura é célebre. O senhor me insulta. Quem te insulta que nada não sejas tola? Tola eu? Insolente miserável. Quero separar-me do senhor. Vá, 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 vá correndo para os braços daquela tal Tina de Lorenzo. Ah, quem me der. E tem lá muita graça, né? Uma pessoa que se chama Tina. Tina. Pois é. Tina. É ela. Mas, urubu, és tu. Urubu! É que é jovem velho! Ventura, você é um desalmado. Que foi? Não pergunta por mamãe, sabe que ela se recolheu doente e nem pergunta por sua saúde. Ah, desculpa, eu cheguei em casa agora cansado, tava vendo uma alivinha no jornal. Pois devia se interessar mais. Ela é minha mãe. É tua mãe, mas é minha sogra. Se fosse a minha mãe, seria a sua sogra. Aí quem não se interessaria por ela, eras tu. Não sei que mal mamãe lhe fez para que você a trate assim. Assim como? Como é que eu a trato? Não pergunta por sua saúde quando sabe que estava doente. Não perguntei, mas ia perguntar. Eu tenho certeza que não. Pequena, já que me obrigas a dizer, eu não acho que tua mãe tem motivos nenhum de ter queixas contra mim. Porque aturar o que eu aturo dentro desta casa... Ah, não sei do que você está falando. Ana, outro no meu lugar. Já teria ido embora há muito tempo. Eu não tenho obrigação nenhuma de estar aturando a sua mãe. E, no entanto, eu aturo todas as esquisitices dela o tempo todo. Pensa aqui. Por que cá entre nós, Ana? A tua mãe é uma sogra clássica. Ventura, rapaz. Olha, e... Vamos lá. Eu não aguento mais a tua mãe a arrastar as chinelas velhas dela pela casa e olhando pra mim como se eu fosse culpado de alguma coisa. Ventura! Eu não aguento mais a sua voz... A voz de graia da sua mãe nos meus ouvidos do café da manhã no almoço e no jantar. Ventura! E, com perdão da mau palavra, eu não aguento mais a tua mãe a soltar gases na casa inteira. E sou eu que dou de comer, de beber, que dou de casa, dou tudo. Grande coisa. Não é por causa de mamãe que as despesas da casa aumentam. A casa é grande. Um talher a mais a mesa não faz diferença nenhuma. E a roupa? Roupa, roupa. Ora essa. Você só lhe dá roupa quando pode comprar bem baratinho em alguma liquidação. Estás enganada. É lógico. Se eu posso comprar aqui por dois, porquê que vou comprar ali por quatro? Ainda hoje mesmo. Veja. Vinha vindo no bonde lendo o jornal como sempre faço e vi lá uma propaganda de uma mercadoria em oferta. Produto que não é grande. Mas imediatamente eu me lembrei da sua mãe. Na hora. É verdade. Ai, que amor, que amor, Ventura. Diga, que produto era esse? Que produto? Era um caixão de defunto. Ah, Ventura! Eu tenho uma vizinha, uma velha sorteirona, agora ela tá aprendendo a tocar uma sanfona. Por isso, lá de casa, eu escuto todo dia. A sanfona da velha que não sai dessa agonia. Nheque, nheque, nheque. Ahem, 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 ahem. Oi, dona Suzana. Já chegou? Gostou do drama? Não era um drama. Era um válido devido. Mas... E tinha graça? Não tinha graça nenhuma, porque era muito imoral. Eu queria vir pra casa no fim do primeiro ato, mas o comendador entendeu que deveríamos ficar até o final. Se aquilo é o espetáculo que o marido se leva e uma esposa, aham. Dona Amélia tá indignada. Puder, uma senhora tão honesta como eu não deve sancionar a sua presença em semelhantes peças. Dá má ideia de si. E como é que era o nome desse vó, vó, vó? Dê isso aí que já foi ver. A casa de Suzana. Só esse título? Suzana. Suzana, dona Amélia. Suzana não é aquela velha sorteira? É uma francesa que tem um casarão lá na Santa Tereza? Não. E que de vez em quando faz benefício pros moços? É outra de igual nome, mas muito pior. Nem queira saber o que aquilo é. Eu estava a ver um momento que mesmo em cena... Uh! Que horror! Nunca senti tanto fogo na face. Será eu, ó? Por que que a patroinha não foi embora do teatro? Já te disse, eu quis me retirar, mas o comendador, como dá um cavaquinho por uma pornografia, dizia, espere senhora, vamos ver até onde chega essa pouca vergonha. Uh! Mas agora, dona Amélia, precisa se acalmar pra ter um sono tranquilo e amanhecer com a pele bonita parecendo a bundinha de nenê. Se acalme, se acalme e esquece essa peça dos diabos. Patroinha, precisa de mais alguma coisa? Não, pode se deitar. Ah! Mas antes disso, vá ver se o comendador está dormindo. Não, vai? Ó, vai. Ferrado no sono, ontando que é um louvor a Deus. Bem, pode ir. Vai deitar, vai. Patroinha quer alguma coisa? Não. Quer que eu leve? Não, podes ir. Vá. Não quero mais nada. Vá. Já te disse, você está me atrapalhando. Vá, vá. Podes vir. Minha Amélia. Meu Henrique. Minha Amélia. Ai, meu Henrique. Minha Amélia. Ai, meu Henrique. Comendador dorme. Comendador dorme. Profundamente. Queres saber o que aquele bruto fez comigo hoje? Diga. Levou-me a casa de Susana. Susana? Mas que Susana? Ah, é uma peça de teatro. Ah, é uma peça de teatro. Mas que tem? Do tal gênero livre. Tá, mas e? Ah, mas é uma imoralidade uma senhora tão honesta como eu. Não deve ver nem ouvir semelha de peça. Mas minha Amélia. Meu amor. Minha vida. Meu Henrique. O que nós vamos fazer é muito pior do que isso. Porque teatro é mentira. Ficção. Ai, Henrique. Mas ninguém sabe. Ninguém vê. Aplausos. Oi, meu amém. Tudo bom? Logueira. Hein? Isso são aros de enxergar. Nem me cumprimenta. Ah, que delícia preocupada aqui, nervosa. Tava bebendo com os amigos. Que que te aflige, mulher? Vocês sabem do seu paradeiro? Tava ela tomando uns goles, batendo um papo. Ah, grande. Sabe da grande novidade? Eu não. Nossa filha quer entrar para o convento de Santa Cereza. Diga ela que isso é ruim. Antes, num convento de ajuda, talvez seja melhor. Por quê? Sei lá. Porque fica na Avenida Central. Deve ser mais divertido. Por exemplo, quando o Presidente da República vier em um campus Elisa, ela pode ver passar na frente. Não faça piada, Nogueira. Mas o que que eu faço aqui? Eu já falei com ela e ela não vai mudar de opinião. Diga ela que para o convento são algumas mulheres que não tem mais nenhum futuro na vida, que não vislumbram nada. Que, sabe? Como você? Eu? Eu? Você faria com o convento. Assim você ficava feliz e eu na paz. Por que me olhas assim? Por que? Porque você acha que é melhor eu casar com Cristo. Mas eu prefiro casar com Nogueira. Mas subirias muitos legraus. Não. Seria esposa de Cristo. Não, não. Eu prefiro casar com Nogueira. Já falei. Tá bom. E daí? Não tô falando de mim nem de você. Nós estamos falando da nossa filha. Eu sei disso. Mas... Depois que tu opuseste ao casamento dela com o Pinheirinha, ela ficou muito desgostosa. Fala com ela. Fala tu que é o pai. Eu não. Fala tu que é mãe. Isso é coisa de mãe. Olha ela. Olha ela. Bendito. Louvado seja. Bendito. Que é isso, minha filha? Luísa. Tua mãe acabou de me dizer que você prefere ser freira do que ser senhorita? Que está decidida a entrar para o convento? Isso é sério? Quero ser freira. Tá velha Nogueira. Essa menina quer nos enlouquecer. Mas por que isso agora, Luísa? Não há esperanças para mim, papai. Se não posso me casar com o Pinheirinha, serei esposa de Cris. Luísa, para o convento, para ser freira, precisa ter vocação. Não é assim. Ah, papai. Mas eu ouvi um chamado. Estou decidida. Se está decidida, como sempre será feita a sua vontade. Mas você não faz ideia como isso me entristece. Justamente agora. Agora? Agora o que? Hoje pela manhã, coincidentemente, tive um papo com o Vieirinha. Tomamos um café, tive uma longa conversa. Mudei totalmente de opinião a respeito do rapaz. Parece ser de boa família, trabalha, estuda, pensa no futuro. Enfim, consenti que você se casasse com ele. Mas com a surpresa que eu chego aqui, eu quero ser freira. Consente, papai. Consentiria, se não quisesse ser freira. Agora temos que correr atrás da papelada, que é uma documentação muito complicada de problema. Que freira que nada, papai. Queria ser freira se eu não casasse com o Vieirinha. Mas, Luísa, aí o chamado. Ah, o chamado, papai. O chamado às vezes nos engana. Então eu vou começar a preparar o casamento. Rápido. Rápido, mamãe. Rápido. Uma raposa sempre sabe quando as uvas estão maduras. Será a esposa do Vieirinha. Alegria. Antes do Vieirinha, do que de Cristo. Apoiado. Jesus, o que me ajuda com essas uvas. Não mas foda da Marte. É igualdade. A estrela amada O céu e o sol cantam Não守 através da difina A estrela amada A Ele está aước Agora combinandoのは Grazie a Deus Amém. Amém. Quatro horas à madrugada e nada desse cometa. O dia já vem clareando e parece que o Daniel resolveu. Bom dia, vizinha. Bom dia. Bons dias, dona Catarina. Bons dias, dona Vameira. O que fazem aqui as suas horas? Acho que me estamos esperando o raio do cometa. É verdade. Li nos jornais que ele ia ficar vizinho às três e meia do madrugada. Mas tem água na pele e você. Eu também não vejo nada. Meu marido, que louco, tá furioso. Horas, mas furioso? Furioso por quê? Eu tava me levantando e ele achou que era uma loucura ficar na janela essa hora. Quem podia lhe pegar o resfriado? Ah, mas o que que ele quer? Nós mulheres somos muito curiosas. E eu gosto de me instruir. Porque se algum dia tiver numa roda e alguém falar sobre cometa, E eu vou colocar logo a colher no meio e falar. E eu já vi um. Ah, que me acordei assustada. Quando este falatório aqui. Eu pensei que alguém estava tratando de roubar meus frangos. Ah, madonna mia. Mas quem vai querer roubar seus frangos? Ele está muito magro por querer roubar. Bom dia, senhoras. Bom dia, poeta. Ah, quem me deu conta era o senhor. Senhor era o fantasma. É o fantasma que ronda pelas madrugadas. Me busca de histórias para contá-las. Acabei de chegar, dona Nodoca. Acabei de chegar. Bom dia, poetinha. Você é a inspiração do cometa, é? É, estamos esperando, mas até agora nada dele. Ah, cometa, cometa. Quando é que o senhor vai criar juízo, hein, poeta? Ah, jamais, dona Alice. O juízo não conhece os poetas. O juízo é um negócio triste que foi inventado para uso dos patetas. Sim, pelo que eu tenho uma certa simpatia por este cometa. Simpatia? Sim. Suu nome? Suu nome não é Daniel? Sim, Daniel. Isso. Ah, Daniel era o nome de meu falecido marido. Sempre achou a casa dele. Mas que que é isso, Dodoca? Tu já até casou de novo, moleque. Sim, pero era o segundo. Não lhe era os pés de meu falecido Daniel. Eu acho o seu marido muito boa pessoa, Dodoca. Um homem apático, indiferente a todo, não o vê? Ele prefere estar dormindo a venindo a ver este fenômeno de la naturaleza. Ah, mas também se tivesse vindo ver, não teria visto nada. Até agora a irmã apareceu. É, é verdade. Mas onde se meteu com o vagabundo? É quem é? Meu marido! Oh, cometa! Oh! O cometa Daniel, segundo os entendidos, vai surgir debaixo da constelação de Touro. Que deve ficar por aqui, nessa região. E durante a sua trajetória, com seu rabo de luz, ele vai cobrir a cidade. E iluminar nossas vidas. Fazendo com que crianças, mulheres e crianças sonham e percebam que a justiça e a paz devem andar sempre de braços dados. Vamos sonhar com esse cometa Daniel, que podia se chamar Guilherme, Assis, Arthur. Faça, Arthur Azevedo. Faça iluminando os céus. E fazendo com que a gente sinta orgulho de ser brasileiro. Faça explodir dentro do nosso peito a palavra Brasil. Faça, Arthur! Faça, Arthur! Faça, Arthur! Que é meu oheadedor! Aí estou eu, aí estás tu! Aíue Arthur! E eu toquei atrás, nós dois, depois, o sol do amor de manhã De braços dados, dois namorados, da rei e a dor de manhã Seja um país, como um Brasil, de um distante, somos constantes Tudo nos unir, que coisa para, a portada nos separa Aplausos 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 Cristina! Aplausos 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 Obrigada pela presença, vocês, muito obrigada. A gente fez esse trabalho com muito amor, eu quero pular-lo-era Obrigado.